E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson Willian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 10. A dica é de como você configurar uma foto, uma imagem com login do Windows 10. Esse recurso é bem interessante, talvez você não conheça e ainda não esteja aí utilizando. O que eu vou mostrar para vocês é assim, o meu por padrão está o login com senha. Então se eu vier aqui no teclado e digitar o Windows mais L para bloquear o meu computador, o meu notebook, olha o que vai acontecer aqui. Se eu clicar no mouse agora, ele pede uma senha para fazer o login. Então ele está pedindo uma senha para fazer o login. Vou digitar aqui a minha senha e nós vamos mudar essa opção de senha para a parte de uma imagem. Então coloquei a senha, tem acesso. Para definir uma imagem como senha, você vai clicar aqui na parte da bandeira do Windows, na parte inferior esquerda. Vem no item de engrenagem, que é as configurações. Dentro de configurações, agora você vem em contas. Dentro de contas, você vem agora em opções de entrada, aqui do lado esquerdo. Em opções de entrada, você tem várias opções que você pode configurar. Inclusive, aqui embaixo, senha com imagem. Você vai clicar em cima dessa opção. Estou gravando com o celular, a qualidade não fica tão boa, mas é para mostrar o procedimento completo. Então aqui, senha com imagem, ele pede para você adicionar uma. Olha ali, adicionar. Então você vai clicar em adicionar. Feito isso, ele aparece já aqui uma imagem. Pede para você colocar a sua senha, a senha que você estava utilizando, que no caso é aquela que eu coloquei no início do vídeo, que eu mostrei para vocês. Então já tenho senha configurada. Eu vou colocar essa senha mesmo aqui. Coloquei a senha, clico em ok. Ele já vai dar acesso. Eu posso usar essa imagem aqui. E ele mostra aqui algumas coisas. Ou eu posso escolher a imagem. Então eu vou escolher uma imagem que eu peguei aqui na internet somente para teste. Peguei essa imagem aqui. A qualidade não está muito boa, mas é só para mostrar para vocês. Aqui você pode arrastar para pegar a parte da imagem que você vai utilizar. Eu vou utilizar essa aqui com o símbolo do Windows 10. Aqui com o logo do Windows 10. E ele diz que você vai clicar ali e usar essa imagem. Ou escolher uma nova imagem. Então usar essa. Ele diz aqui o que eu tenho que fazer. Desenhe três gestos em sua imagem. Você pode usar qualquer combinação de círculos, linhas retas e toques. Olha aí o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar e fazer um gesto de linha. E vou mostrar como que eu vou fazer. Esse gesto de linha. Eu vou pegar esse primeiro quadrante aqui do logo do Windows 10. E vou fazer assim. É uma seta descendo. Então uma seta descendo na pontinha dele. Ele já registrou. Eu vou fazer agora. Olha aí o número dois ali. Já mudou para o dois. Então eu vou fazer agora como segundo gesto. Subindo. Então subindo até aqui. Já registrou. E agora eu vou fazer um cortando ele no meio aqui. Já registrou. Depois ele pede para repetir o gesto para ele ver se está correto. Então descendo. Subindo. E no meio. Ele diz. Parabéns. Você criou com êxito a senha. Você pode clicar em concluir. Posso sair dessa tela. E olha o que eu vou mostrar para vocês. Windows mais L de novo. Vamos bloquear. Não precisa reiniciar. Alguns tutoriais dizem que precisa reiniciar. Não. Ele já registrou que agora é uma nova senha. Então. Windows mais L. Bloqueei aqui o meu computador. Posso clicar aqui para fazer login. E olha o que ele diz ali. Meu usuário. Opções de entrada. É uma imagem. E está mostrando a foto. Quem não sabe. Vai ficar pensando o que tem que fazer aqui nessa tela. Nós vamos fazer errado para ver dando erro. Pegar o segundo quadradinho. Fazer a mesma senha aqui. Mas errado. Olha o que ele diz ali. Login com senha incorreta. Eu vou clicar em ok. E vou agora fazer corretinho. Vou fazer da forma correta. Então descendo. Subindo. E no meio. Fiz o correto. Ele já desbloqueou. Com a imagem que eu acabei. De configurar. Beleza? Bom pessoal. O que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Era isso. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E aí